Bom dia a todos, em nome do secretário, cumprimento a todos as autoridades presentes, meu presidente da Segunda Cruz, eu vou aqui tentar, muito rapidamente, passar para vocês um pouco da trajetória que nos trouxe até aqui. Então, a ideia, inclusive, é essa ideia de estar no plano de trabalho do convênio que assinamos hoje, essa ideia da montagem de uma rede de apoio de gestão estratégica do SUS aqui no Estado do Amazonas. E esse processo foi um processo que envolveu a Suzã, o COSEMES, o Instituto Leônidas Maria Dini e a própria Fiocruz, na sua concepção de um conjunto de unidades que hoje, a nível nacional, desenvolvem essa ideia, inclusive, de uma rede de apoio de gestão estratégica do SUS no país como um todo. E aqui, especificamente, eu diria que nós estamos inaugurando esse processo. Bom, primeiro que a gente identificou um conjunto de oportunidades que nos levou a esse momento de agora. A questão de uma... está colocada como um desafio para a gente, uma integração das iniciativas da própria Fiocruz, aqui na região amazônica, os investimentos dos dois centros de pesquisa que temos aqui na Amazônia também, tanto o Milão de Maria Dini, como também a Fiocruz, Rondônia. Os projetos de cooperação com diversos problemas que a gente está fazendo, e principalmente hoje, na Amazônia, no Pará, em Rondônia. E o conjunto de cursos, projetos de pesquisa, de parcerias e projetos de investimento que estão em andamento aqui na região, principalmente os projetos do Pai. Eu diria que os projetos de desenvolvimento foram identificados no processo de construção dessa cooperação como uma grande oportunidade para a gente desenvolver ações na área de saúde aqui. E a região, também nos últimos anos, tem sido colocada como uma região prioritária, tanto para o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, quanto para o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, dentro dos seus planos de estratégias. Passando muito rapidamente também nesse antecedente, no contexto que a gente identifica, a gente identifica o plano de saúde da Amazônia, vou falar rapidamente sobre ele, como também uma retomada do processo de investimentos nesse plano do Ministério da Saúde e que hoje tem uma coordenação executiva instalada na Secretaria Executiva sobre a coordenação de uma pessoa que não está aqui hoje, mas que mandou suas lembranças aqui, que é o Paulo de Tarso. Há uma configuração favorável ao desenvolvimento de projetos que são importantes para a região e que merecem, como a gente vai ver antes também, uma atenção especial. E o projeto de rede de apoio de gestão estratégica do SUS, como já falei, está inserido, quando a gente fala isso aqui, nós estamos falando que o plano também da Feu Cruz. O plano quadrenal da Feu Cruz coloca essa rede de apoio de gestão estratégica do SUS como uma de suas prioridades. O contexto dessa cooperação nasce a partir da assinatura de uma cooperação também da Feu Cruz com o Conais e com o Conasemes no ano passado. Essa foi uma provocação do Congresso do Conasemes, na época a presidente do Conasemes de Amazonas se colocou imediatamente assim, vamos começar pelo Amazonas, essa história, vamos tentar começar por lá e acabou dando certo, pelo menos isso é que a gente conseguiu observar. E essa cooperação foi muito nesse sentido, de conseguir trabalhar melhor a cooperação intergovernamental, de trabalhar bem as articulações entre ensino, pesquisa e gestão do SUS, que muitas vezes tem um grau de afastamento, e essa aproximação é super importante para a gente trabalhar a instituição acadêmica voltada para o interesse daquilo que é diagnosticado tanto pelo controle social, quanto pela gestão do SUS como um todo. Então, o nosso ponto de partida sai da ideia de que nós temos muitos diagnósticos, nós temos centenas de iniciativas de pesquisa, nós reconhecemos as peculiaridades da região, mas há insuficiente integração entre as instituições de pesquisa, ensino, os serviços, a própria gestão do SUS e as atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação. O Plano de Saúde da Amazônia é legal para ele sentir um plano de qualificação da atenção e servido pelo Plano de Desenvolvimento Distentável da Amazônia, ele tem o objetivo de promover essa construção e projetos integradores, essa iniciativa do Ministério também está composta nessa linha, e ele está no escopo, tanto para o Plano Nacional de Saúde, que está colocando uma perspectiva de olhar para o Brasil em 2022, a Fiocruz tem uma ação importante com a ideia que a gente coloca para o Brasil, a saúde do Brasil em 2022, ou seja, nós temos que olhar para o momento atual, mas olhar prospectivamente. E olhar prospectivamente significa juntar todas as instituições para pensar em uma matriz só. e isso está incluído também no PPA 2012-2015 do Governo Federal. As estratégias passam pela implantação do novo modelo de financiamento, pela adequação dos planos regionais de investimento, pela implantação da oferta de ensino profissional, pela revisão do modelo à gestão da atenção de risco, nós falávamos talvez um pouco antes aqui no gabinete do secretário, mas sobre a importância desse QualiSus-Rede está sendo implementado na região do Alto Solimões, para a gente conseguir definitivamente dar resposta para as grandes questões da saúde indígena no país, e eu acho que aqui nós vamos poder fazer boas experiências, boas modelagens para esse tipo de atenção, que é uma atenção muito peculiar, quando a existência de várias atividades aqui, não só na Amazônia, mas no país como o todo. Então nós optamos em fazer essa cooperação trabalhando primeiramente um alinhamento de conceitos, uma análise de cenário, uma construção de matriz de problemas, uma definição de operações, agendas com responsabilidades e práticas. Foi desse modo que nós tratamos e fomos trabalhando assim, um processo de planejamento estratégico, passando pelas diversas etapas, desde o momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e o momento tático-operacional, que a gente pudesse, e esse foi o alinhamento de conceitos que a gente fez numa primeira oficina de trabalhando, ou seja, essa é a matriz que nós estamos trabalhando, numa ideia de que diversos autores colocam, e eu só citando um mês que é o Jair Wilson, que é um nosso pensador importante, ele fala que esse planejamento tem o potencial de reduzir a alienação e mobilizar as vontades. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Para isso, a gente consultou uma construção coletiva desse processo. Quando a gente juntou todas as pessoas, tanto do Cosentes, aqui do Amazonas, da Feocruz e da Secretaria de Estado, que foram chamadas pessoas, essas pessoas, nós nessa oficina, nós montamos esse termo de cooperação. Foi desse modo que foi essa construção. Esse acordo de cooperação que a gente assina hoje para todos os que têm conhecimento, ele está exatamente escrito desse modo. Esse acordo que, entre o Filipe da São João do Cruz, a Secretaria de Estado, o Conselho de Secretários Municipais, isso é um detalhe importante para a gente conseguir juntar para nós, da Feocruz, é muito gratificante isso. Poder estar fazendo essa cooperação com gestores e o SUS direta. A gente tem muitas ações lá com o SUS, de ponto de vista de capacitação de pessoas, principalmente a Escola Nacional de Saúde Pública, o próprio Instituto da ONU de Mariatura realiza uma série de ações. E aqui é o plano de trabalho do convênio que, aqui, eu estou colocando mais esse plano de trabalho, que vocês veem que nós pensamos que esse termo deve ser desenvolvido em um longo prazo. Você está aqui até 2016. A gente tem que pensar, todos criticam muitas vezes o Brasil, por não só pensar em um longo prazo. A gente está sempre entrando no governo pensando o que a gente faz no próximo ano, na próxima semana, no próximo mês. No caso do Amazonas, a nossa unidade aqui é o Instituto de Pesquisa Internacional de Mariatura e que vai, na verdade, ordenar esse processo de contribuição daquele conjunto de unidades que eu mostrei para vocês aqui no Amazonas. Essa é a ideia. Alguns têm contato com o Instituto, outros não têm. a ideia é que a gente intensifique esse contato, potencialize essa relação. As expectativas nossas é o desenvolvimento de estratégias institucionais. Nessa interface, desenvolvimento sustentado de saúde, estabelecimento de índices ativos de cooperação mais articuladas, prioridades dos municípios, que os municípios possam, de alguma forma, fazer um processo permanente de revisão desse plano do tempo pequeno, de tal forma que a gente destitua um grupo que possa trabalhar isso de maneira mais adequada e, fundamentalmente, uma qualificação das capacidades locais para a gestão do sistema. Ou seja, o que a gente precisa é que a centralização se dê um fortalecimento de capacidade de locais. E isso precisa ser feito de tal modo a consolidar um planejamento articular de pesquisa, ensino, pesquisa e envolvimento. A gente acha que isso deve ser feito na Amazônia como um todo, apesar de sabermos que temos particularidades em cada estado. Não dá para fazer isso sem articular essas ações ao plano de saúde da Amazônia Legal e fazer isso definindo uma agenda comum com universidades que, de alguma forma, participou da nossa oficina também, lá pelo Departamento de Saúde Coletiva, não é isso? O Departamento de Saúde Coletiva também participou da nossa oficina. As empresas, nós não podemos abrir mão de que empresas tenham que dar conta disso, também, essas empresas que estão hoje, muitas vezes, se beneficiam desses investimentos do governo federal, principalmente, mas do governo estadual também, o tal do ICMS Verde, que a gente vive colocando. A gente tem que cobrar, saber como é que utiliza bem isso, e essa tem que ser uma boa definição de prioridade também, as organizações da sociedade civil, os institutos de pesquisa presentes aqui na região, como o Instituto de Medicina Tropical e outros, o próprio I, ou seja, está precisando articular essa inteligência que existe. e, por fim, o focanecimento das redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a construção de evidências científicas. Esse é o que a gente mais preza, na verdade, foi visto em uma inscrição da área de ciência, tecnologia e saúde. a gente precisa ter mais evidências para contribuir para o processo de tomar decisão. Eu diria que esse é um dos grandes pilares dessa cooperação que a gente assina hoje, que é fazer que essa construção de evidências para a gente tomar decisão sobre gangue, sobre malária, sobre saúde indígena, sobre a questão da saúde urbana aqui na região, ou seja, essa é o que a gente quer fazer de finalidade. Legenda Adriana Zanotto